Eu quero te perguntar uma coisa. Ele quer se casar comigo? Sim, eu adoraria. A gente vai casar! O dinheiro acabou. Quem é isso? Eu não entrego por menos de mil. Então esquece, cara. Eu não sei por quanto tempo a gente pode manter isso. Durante uma grande operação policial contra a máfia organizada na província de Nord Brabant, mais de um milhão de comprimidos de êxtase foram confiscados. Senhores, vocês têm um problema. Você é ousado. Eu avaliei o seu produto. Alta qualidade. De quanto você precisa? Um milhão por um milhão. Mas não pisa na bola. Brecha pra geral! Escuta, Fer, eu acho notável o que está fazendo. Você vai descobrir rapidamente que não tem os materiais nem a organização pra fabricar um milhão de unidades. Tá chapado de novo? E aí você vai ter duas mãos vazias. Pelo amor de Deus, como é que isso foi acontecer, Fer? Vai se... Tá na hora de você escolher, Fer. Continuar pequeno ou tomar de vez o que é seu. Eu nunca devia ter te envolvido nisso. Eu nem sei quem você é.